Meu filho Lourenço, de 3 anos... Lourenço! Mamãe, por que que ele tá bravo? Eu tô bravo, Lourenço! Sabe por quê, Lourenço? Ô, Thiago Nunes! Pede pra sair, irmão! Pede pra ir embora! Não deu liga! Não deu! Não dá jeito! Olha o filho do Pernet! Exatamente, o que é justo! Lucas Lima, melhor jogador em campo! Vamos falar a verdade! É porque eu sou louco mesmo! É o filho do bom, Thiago Nunes! O seu, ontem, botou... Deixa eu falar uma coisa pra você! Você acha que eu vou botar o Cinecrenzo, 40 minutos... Isso que eu fiquei nervoso! É isso aí? É! É só isso? Eu fiquei nervoso, cadiz, Veloso, Fernandinho e Nilson... Quando ele coloca o Cinecrenzo, 40 minutos no segundo tempo, eu falei... Eu não entendo mais de bola! Veloso, bota o gol do Luiz Cis Costa! Bota o gol do Luiz Cis Costa! O primeiro e o segundo gol! Eu tô mandando o Cascão! Será que ninguém vai tomar atitude em relação ao Jorge Sampaoli? Fiquei sabendo hoje, né, pelo Gustavo Soler, que é um baita de um repórter da rádio Bandeirantes, dos donos da bola, ele disse o seguinte... Vocês sabiam que o Arzu nunca pôde ficar dentro do vestiário? Enquanto o Jorge Sampaoli era treinador do Santos? Mas o que que é? Você é o quê? O que que é? Porque ele é negro? E aí ninguém vai defender o Arzu porque ontem, baita Arzu, que é um baita de um treinador e goleiro, na hora que saiu o gol do Santos, ele foi pra dentro do Jorge Sampaoli e foi seguro que o auxiliário quis brigar e foi expulso. Ele não deixava com que ele conversasse com os goleiros. E aí eu vou perguntar pra você daqui a pouco. Mas o que que é isso aí? É racismo? Porque não era do seu staff? Como que não era do seu staff se ele trabalhava no Santos? Se ele era na comissão técnica. E ele não deixava o Arzu ficar dentro do vestiário antes do jogo. Que absurdo que casveia tudo assim, porque eu queria pegar esse Jorge Sampaoli. Só não é cruzilhada. Isso é o maior do racismo, do racismo, do racismo. Isso se for nesse pensamento. Agora se... E aí vem o do trabalhador. Como é que o Santos deixou isso? Como é que os jogadores não se desenvolveram pra falar o que é isso, Sampaoli? Ninguém da imprensa vai falar nada? Vocês não vão aí, vocês que defendem aí o Jorge Sampaoli, vocês não vão defender o Arzu? O que que você fez, Tite, pro Guarani depois que você se tornou o grande Tite? Qual que foi a sua palavra pro Guarani de Campinas? Que te revelou pro mundo, diga-se de passagem. Você nunca fez nada pelo Guarani, muito pelo contrário. Nem sabe, um dia que a gente pegou um avião junto, eu, você e o traíra que tava do seu lado, que eu conversei pouco com ele, né? Você não sabia do seu guardeiro, o seu guardeiro morreu outro dia. Foi uma das pessoas mais maravilhosas. Ô Tite, vota ser o Tite do Corinthians, do Guarani. Ou você vai querer ser o Tite? Que Tite que você quer ser? Eu gosto de caipira, vou tomar uma caipira, vou entrar dentro dela e vou ficar mamado, depois vou dormir. Sou eu que sou o Lucas Zima, eu que faço o gol. Não é o Willian, porque eu já tava dentro da área. E ele também, só pra encostar, o Lucas Zima tava fora, nem água bebendo. Vocês acreditam nisso? Quer apostar o salário dos dois com o meu, que ele não faz três gols no campeonato? Mas eu acho que nem, ele precisa fazer. Ele precisa fazer o que então? Dá passe. Mas ele deu! Pra quem que ele deu? Ele deu, pastor. O Pelô, tá de homenagem. Deu, não nesse jogo. Mas que jogo? Ele perdeu. Mas que jogo? Teve dois jogos, já que ele botou o Luiz Adriano na cara do gol. Quem foi bem no jogo foi o Vanderlei Luxemburgo, as alterações, as instituições. Ô, o Lucas Zima jogou cinco jogos no Brasileirão. Sabe quantas assistências ele deu? Fala pra mim. Não sei. Você não sabe? Não. Você sabe? Você vai falar nenhuma. Então coloca os gols, não coloca os gols. Nenhuma! Eu já dormi já achando que ia pra Olimpíadas, não fui. Eu já dormi achando que era pra Copa do Mundo. Eu te falando como comentarista, não fui. E eu tive que vir trabalhar. Ele não pode dormir achando que o Camacho vai ser o coiso dele. Ele não pode dormir achando que ele não corre risco. Mas ele pode dormir achando que ele vai ser campeão brasileiro e vai permanecer. Mas pra permanecer, ele tem que mudar o jeito de jogar. E parar de falar que é a gente da imprensa. Realmente a praia tava cheia. Gente. A praia tá bombando. Em todos os lugares. É verdade. Desculpa, gente. Aí não pode ter 5 mil pessoas no estádio. Não pode ter 10 mil pessoas no estádio. Aí não pode fazer evento. Então quem depende de evento morreu de fome. Gustavo Lima, Jorge Matheus, é o que vocês pensam. Mas e os pequenininhos que cantam em bar? Hã? A exerce queceu também dos enfermeiros. Dos técnicos de enfermagem. A gente já não bate mais palma pra eles. Se entrar no metrô, você bate neles. No médico. A gente já esqueceu tudo aqui. Então tá bom. A única coisa que eu peço pra Nossa Senhora Aparecida é que essa vacina venha o mais rápido possível. E que os cientistas do mundo inteiro possam receber igual o Messi. Igual o Cristiano Ronaldo. Por que um cientista não pode receber igual o Messi, igual o Cristiano Ronaldo ou que o Neymar? Porque eles vão salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo nesse momento? É quem descobrir a vacina. E quem vai ficar rico na hora de descobrir a vacina? Quanto que vai custar uma vacina pro pobre? No laboratório. Hã? Vamos ver então. Aí depois vocês falam se eu tô certo ou se eu tô errado. Ok. Eu lembrei agora. Foi o Conto Santos. Ele botou o Luiz Adriano na cara do gol. Pô, velou. Foi. É o Conto Santos. Quanto ele faz? Por isso que tá zero. Ah, eu lembro uma vez a minha mãe de biquíni quando ela fez minhas piscinas. Eu lembro disso. Olha se fosse o Lucas Lima, ó. O Veloso tá lá. Eu peguei a bola. Meti pro C. Aí se fosse o Lucas Lima. Vem cá. Joga. Foi ruim, foi ruim. Não, mas foi ruim. Mas você pode jogar desse jeito. Aí, garoto! Tchau, tchau.